Mais uma vez, o cemitério São Bento é alvo de vandalismo. Sete adolescentes são suspeitos de ter invadido o local na noite de ontem, ateando fogo e danificando objetos. Segundo o boletim de ocorrência, cinco jovens de 13 anos, um de 15 e outro de 16, pularam o muro do cemitério, apedrejaram túmulos e quebraram torneiras e vasos. Os jovens teriam ainda ateado fogo em coroas de flores. Moradores do entorno perceberam a ação e chamaram a Guarda Civil Municipal. Os jovens foram encontrados próximo ao cemitério e levados ao plantão policial. Lá, confessaram terem entrado no local, mas negaram o vandalismo. Todos foram ouvidos e liberados para seus pais e responsáveis.